Trabalhando em negócios, onde aposta é mais alto, game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado Vamos resolver essa porra logo de uma vez, mano Explica essa treta aí Eu não gosto dele Mas fala Eu não tenho nada contra ele, mano Tenho nada Ele, que é titi, eu não tô aqui pra agradar ninguém, tá ligado? Eu tô aqui pra fazer meu trabalho, se ele não gostar de mim, problema é meu, foda-se Por que tu não gosta dele, Johnny? Cara, porque eu odeio ele, cara Ó, vou te explicar Eu acho chefinho, um cara muito escroto É, eu acho Eu não acho ele um bom apresentador Cala a boca, eu quero mais ouvir te falar Eu não acho ele um bom MC Eu acho ele um cara muito escroto Eu não achei muito, e ele quer falar, só que ele é uma bosta Eu acho ele muito ruim, por isso que eu não gosto dele É um dos motivos só, porque eu não gosto dele Sou um maior apresentador, sou um maior MC, tá ligado? Tô cinco anos, você não vai fazer cinco anos da Roda Cultural Tudo que eu fiz, não vai ser um merda como ele Que vai apagar o que eu fiz pela história de São Gonçalo Não tô falando que ele não fez nada, não tô desmerecendo o trabalho dele Como MC é bom, agora como pessoa Poder vai ele mesmo Não preciso que você me odeie, não preciso da sua opinião pra minha vida Ô, Beno, dá uma cigarra aí Vamos queimar esse macabro, obrigado Se for moleque vai fumar o dedo É, continuando Mano, ele é isso aqui, tá ligado? Ele é um cara nojento, é um cara puxar sapo Ele é o que é como a quantidade desse cara Mas, mano, eu não sei o que quer aparecer, cara Você fica postando no Facebook, vai se matar Pega duas horas, os anos vai chegar no feijão E eu vou ser que... Quem quer se matar, você mora no feijão Porque todo mundo se jogou no feijão, botou a cabeça Eu tinha que... Ó, olha só, olha só Imagina se eu morro... Vou me matar na minha fome Imagina se eu morro, como é que ia te esculachar na rede do tanque e fazer você passar mal? Não, não, aquela batalha foi vindo seguindo de acordo de nada, já disse, mano Fazer cinco anos aqui na roda aqui, não vai ser uma batalha que vai pagar tudo Você foi na batalha do bairro e pelo réptimo Dos cinco anos, quantos anos você batalhou? Batalhei três anos, mano O que você ganhou em três anos? Muitas coisas, muitas batalhas Eu ganhei o duplo que você ganhou em três anos em um ano Então, isso só pra você saber que ele é um bosta Só pra você saber que ele é um bosta E a batalha do tanque Qual as coisas que você já ganhou? Poxa, perdi as contas Quando mete, perdi as contas porque ganhou nenhuma Nenhuma, porra, rapaziada Trindade Nunca ganhei em Trindade, nunca ganhei em Itaboraí Vila Regéria, Isabel São Paulo Nunca ganhei em nada Rapaziada de Sorocaba, aí forte abraço Poxa, Jeff, ele foi em São Paulo, por isso que Coel é rei de São Paulo Que puta que pariu, né? Isso aí E mano, uma pergunta, cara Isso vai chegar até quando, essa implicância de vocês dois? Você acha que a gente vai acabar? Até ele assumir que ele é um bosta e que eu sou bem melhor do que ele Mas Johnny, vamos ser sinceros Atualmente você é mídia, hoje em dia, já todo mundo te odiando Hoje é everybody Fale bem ou fale mal, mas fale de mim E você não acha que você vai fazendo o mesmo papel pra diafim agora? Não Pô, mano, vai querer ser, Johnny Você é moleque ainda, mano Vai postar na internet que você vai se matar, pelo amor de Deus Ai, meu Deus do céu Você quer mídiazinha? Olha só, é o que eu fico mais robolado O cara, ele não tem o que falar de mim Mas, né, filho, tu não quer mídia também, não? Ah, minha mídia eu quero, mas não preciso ficar forçando, entendeu? Falando mentirinha, blá 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 Ele quer, mas não vai conseguir nunca, cara Eu sou MC da rua, não sou MC do Facebook Não, da rua é o cara que tira foto Eu sou MC da rua e faz filmagem também Johnny, você não acha que tá muito arrogante, não, Johnny? Eu não acho porque, cara, olha só Você me conhece, todo mundo me conhece, sabe que eu sou um cara tranquilo Mas quando eu não gosto da pessoa, eu vou falar que eu gosto Eu não gosto, eu não gosto, pronto, acabou a porra, eu gosto dela Pronto, acabou, ele não gosta de mim, vou fazer o que? Eu vou negar, eu vou negar E, enfim, tu te sentiu mal quando ele te desafiou na primeira edição do Tank daquela forma? Tu ficou me bolado, porque ninguém esperava ele foi Não, 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 eu fiquei bolado, não Eu não tava correndo não, entendeu? Foi o que eu disse, não precisava batalhar com ele pra provar quem eu era, entendeu? Quem eu sou na batalha do Tank Ele tá, pô, numa das melhores faz da vida dele no freestyle, entendeu? Ele é um dos poucos que bate de frente com o campeão do Nacional aí, atualmente Eu tô paradão, eu tô focando em outras coisas Não tô focando em batalha não Então, agora só pra terminar A galera acha que tem um clima de... é óbvio, só pela rima, pelo rap ou pessoal de vocês? O lado dele é pessoal Ele quer responder por mim O lado dele é pessoal Fala, Johnny, é pessoal ou não é com ele? Tipo, mano, eu não gosto dele não Qualquer falou que é pessoal, é pessoal Tipo, não tem nada a ver com rap nem com nada Eu não gosto dele, é pessoa Não, o TF apresentador também odeio MC também, eu não gosto não Mas é pessoal, entendeu? Mas eu não gosto dele por nada Mas é mais pessoal mesmo E você, Jeffinha? Eu não tenho nada contra ele não, mano Tô pouco me julgando porque ele faz ou deixa de fazer Tem uma coisa pra caralho pra fazer, entendeu? Tanta coisa pra resolver, sabe que eu vou perder tempo com o MC Johnny? Johnny, cara, pra dentro? O cara sofria bullying na escola, o cara tá dando a volta por cima na vida dele, entendeu? O cara sofria bullying na escola... Gente, olha aí só Olha aí só Quem não sou eu pra atrapalhar? Quem não sou eu pra atrapalhar? Pode olhar pra minha cara Você acha que a pessoa que fica careca e deixa a barba crescer não sofria bullying quando era do colega? Não, mano, eu nunca sofria bullying Claro que sofria Claro que sofria Tá bom, mano, tô aqui na ferida, né? Desculpa Que bullying Lembrei do passado, amigo Bota essa parte, Gerson Tô emocionado, gente Lembrei do passado, né? Então, só pra continuar se sofrendo meu kid, né? O que eu peguei de mulher de meu kid, você não pegou como sendo apresentador, tá gravado Tá bom, pô Tá bom, não faço rap pra pegar mulher, não, filho E por fazer rap pegar mulher? Faço rap por fazer rap por amor E tu, Johnny, rap pegar mulher? Você ama o rap, o rap não te ama Claro que não faço, porque eu gosto, mano O rap é lindo É uma coisa que eu gosto, tanto que eu gostaria fazer muita coisa, gostaria de fazer Porque eu gostava de fazer pô Vai se converteu Tudo que eu gostava, amém Deus abençoar Deus abençoar Só pra terminar esse vídeo aqui Que ele tá fazendo uma grande briga, um grande bababá E eu tô começando essa briga toda Só pra ganhar uns views, tá ligado? É... Então, vou fazer um desafio pra vocês três Então, já fiz Johnny Tem que falar três coisas que você... Positiva Do cara e negativa do cara Positiva? É, começa com positiva, cada um Do Johnny? É Três coisas boas Positiva, três coisas positivas do Johnny? É Ele é um excelente MC Batalhando Pensa, cara Não sei como é tão difícil assim não Fala de três negativos aí Ah, ele é um moleque Só quer aparecer, entendeu? E não tem competência nem pra poder... É... Arquitetar o próprio namoro, entendeu? É... Levar o próprio namoro As tifus namoram as tifus namoram as tifus namoram as tifus namoram as tifus E o cara que agora quer vir falar de mim Quem sou eu? Pra falar alguma coisa, entendeu? E tem que querer ser mais E dois positiva agora pra terminar Duas positiva? É que tá faltando Sem ser além do MC Ele deu dois negativos Ah... Positiva dele Boas ou as ruins primeiro Começa com as ruins mais fácil pra você Pô, é ruim muito fácil Pra mim ele é um cara que é... Ele é muito ruim em tudo que... Ele é ruim em tudo que faz parte do rap Tudo que ele tenta fazer no rap eles... é ruim Uma coisa negativa Outra coisa negativa Que ele só vive falando de mulher dos outros Mas só para com a mulher dele pra quase tampar ele na porrada Isso é outra coisa pra mim que eu acho negativa E outra parte negativa dele Deixa eu ver É que ele fala pra caralho e não é porra nenhuma Três coisas negativas Agora eu vou falar as positivas Vou falar todo mundo, papo As coisas positivas pra mim, de Jefim Ele respira É uma coisa positiva Ele enxerga É outra coisa positiva E ele escuta e fala Três coisas positivas de Jefim A única coisa que eu posso falar vem dele Que de resto...